Em Santa Rita de Minas, ainda está foragido o adolescente suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio. A vítima, que tinha 20 anos, morreu por dois disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito da ação criminosa é sobrinho de Pedro Nascimento da Silva. Um dia antes do crime, houve um desentendimento entre os dois, que chegaram até a ser encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O tenente da Polícia Militar, Danilo Silva, conta outros detalhes. A vítima foi atingida por cerca de dois disparos de fogo, sendo em uma região da face, e veio a auto no local. A autoria definida seria o sobrinho da vítima, sobrinho menor de idade, e logo após o crime invadido a fazer. A Polícia Militar conduziu tanto a autor quanto a vítima para a Delegacia de Polícia Civil em Caratiga em razão de uma ocorrência de ameaça, ameaças relacionadas aos envolvidos do homicídio. Foi registrado o PCO, mas nessa data os envolvidos voltaram a se encontrar. As informações que a vítima seria usuária de drogas, estaria sob o respeito de drogas, teria ido até a casa de uma tia do autor, proferido ameaças contra essa tia, contra outros familiares, no momento que o autor do homicídio teria intervido e efetuado os disparos contra a vítima.